Nós estamos chegando pertinho da novena, né? E a novena, a gente tem momentos tão especiais. Essa novena é que move o Brasil inteiro, inclusive quem tá fora do Brasil também. E alguns momentos da novena são muito significativos, porque nos ajudam a visualizar, a expressar cada tema, cada dia da novena, né? De maneira pedagógica que a gente vai aprendendo. E aí, o que acontece? Tem lá os momentos da coreografia, o momento das encenações, que ilustram muito bem, perfeitamente, cada dia que a gente vem refletindo cada tema. Então, pra conversar sobre esse assunto, sobre a coreografia, sobre os momentos, os bastidores, como tudo acontece, a Maria Helena Malta está aqui com a gente hoje, voluntária aqui no Santuário Nacional. Isso, isso. Com muita alegria. Sempre. Tô vendo. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, irmão, meu querido. Bom dia, Dani. Muito obrigada. Olha, que beleza, Maria Helena. Eu já estava ansioso pra encontrar você aqui no Benção da Manhã, porque a gente sempre tem muita curiosidade acerca de como funciona a questão da coreografia, as entradas durante a novena. Você tem uma equipe, certo? Sim, eu tenho uma equipe. Eu falo assim, parte de mim. Porque eu falo assim, ninguém faz nada sozinho, senão seria eu o Kipe. Então, eu tenho que ter um grupo bacana, que está todo ano junto comigo, trabalhando, ajudando e sendo o meu braço ali dentro da novena. E vocês enfrentam alguns desafios nessa preparação? Como que é? Sempre. Eu parto do princípio assim, a gente precisa de tocar o coração. Parece pretencioso, né? Mas é essa a ideia da novena, que as pessoas rezem com a gente. Então, através do olhar, nós mostramos, né? Como você bem falou, visualizar a novena num todo. Então, essa é a nossa função. Ajudar as pessoas que estão, tanto no santuário como em casa, a participar, a rezar, entrar junto com a gente na novena. Mas você não dá um exemplo na prática pra gente. Então, tem lá o tema, você recebeu a novena, né? Olha, vai ser isso. E aí você pensa junto, como que funciona? Você discute junto isso com a equipe, como que nós vamos fazer, a dança, as cores, como que você trabalha? É, na verdade, isso é mandado pra mim bem cedo, né? Por volta, assim, finalzinho de abril, começo de maio, eu recebo o material da novena, o tema já veio logo no começo do ano. E aí a gente vai desenvolvendo isso. Na verdade, esse ano eu tomei sozinha. Eu trabalhei, fiz toda a parte escrita da novena, no sentido assim, o que eu quero, o que vai linkar pra cada dia, o tema que eu quero trabalhar, o que eu quero levar pra quem tá assistindo, nos ajudar de alguma forma, né? Então eu monto todinha a parte escrita da novena, a entrada de Nossa Senhora, assim como a entrada da palavra, as outras partes da novena, como os alimentos, as flores, como a gente vai estar trabalhando tudo isso. Porque essas entradas já são tradicionais. Já são tradicionais, agora sim, a gente vai estar trabalhando esse ano um pouquinho, trazendo partes do santuário pra dentro da novena. Nós convidamos todo o segmento do santuário pra estar conosco na novena. Então na entrada dos alimentos e das flores, nós pegamos os segmentos. Então vai vir o povo do estacionamento, as pessoas que trabalham nas lojas, os funcionários da limpeza, das confissões, eles vão estar atuando junto com a gente ali. Fazendo parte da novena, porque eles são integrantes do santuário, mas como se fosse alguém que estivesse em casa participando ali. Eles vão estar simbolizando todo o povo de casa que gostaria de estar ali, pertinho da mãe. E assim eu escrevo a novena, tudo. Quando ela tá pronta, eu geralmente trago pros padres pra gente discutir se tá bom, se precisa mudar alguma coisa, aí sim eu passo pra equipe. Aí a gente vai trabalhar junto como a gente vai executar aquilo no dia a dia. Então você escreve aquilo que você pensou sobre as entradas. Isso. Sobre todas as entradas você escreve e apresenta pros padres, pros missionários pra ver o que eles vão acham, né? Pra visualizar isso junto com você. Exatamente. Às vezes até porque às vezes eu tenho entendimento do texto de uma forma e conversando com eles eu falo, Mariana, por que a gente não trabalha isso? Por que a gente não trabalha aquilo? O carro podia ser pensado dessa forma. Vamos voltar o olhar pra tal coisa. Então sempre a gente discute tudo isso. Mas graças a Deus sempre dá muito certo tudo, sabe? Sempre encaixa direitinho. Legal. E a gente percebe a beleza que é, né? É muito bonito. É muito bonito, toca realmente o nosso coração. Mas agora eu queria saber de onde vem tanta criatividade assim. Ah, eu falo assim nunca sou eu, né? Eu penso assim Nossa Senhora agindo, sabe? Como ela quer que fique, né? O que que ela gostaria que fosse falado? Então eu sempre antes de começar a escrever o rezo, né? Peço bastante ajuda dela, do Espírito Santo pra que me ilumine que eu consiga passar pro outro os temas que são elaborados, são pensados com tanto carinho. então é preciso que eu consiga alcançar aquilo, né? E eu tenho um amigo, sabe? Que virou meu intercessor. O Padre Júnior que era meu parceiro. Então toda vez que eu vou começar eu vou falar Júnior, onde você estiver dá uma força aí. Fica aqui juntinho porque eu sei que ele tá juntinho de Deus. Fica aqui junto comigo dá uma força, me ajuda aí. E o Padre Júnior sempre a gente fazia junto. Então nós dois sentávamos os dois faziam juntos o tempo todo. E aí com a partida do Júnior eu falei nossa, eu vou ficar tão sozinha agora, né? Aí vem um missionário veio outro mas eles também são sobrecarregados, né? Então acabou que eu fiquei meio... Então o Júnior dá uma força, sabe? Você tem dificuldade por exemplo pras coreografias curiosidades, né? Aqui da novena mas as coreografias que acontecem você que desenvolve a coreografia e pra poder também convidar as pessoas você tem dificuldade? Como funciona? Então sobre o convidar primeiro as pessoas elas têm um desejo de participar então toda vez que vai chegando próxima novena e algumas pessoas até de forma equivocada acham que agora que é a hora de vir porque a novena vai começar daqui a 15 dias mas na realidade a gente começa já coloca na TV no rádio que já estão abertas as inscrições então as pessoas vão, fazem o seu a sua inscrição no link do A12 e elas vêm então participar de uma grande reunião primeiro e depois a gente encaixa no que vai acontecer cada dia da novena então é assim que funciona as pessoas vêm de forma voluntária e elas vêm com muita alegria sabe esperando aquele momento encontram comigo na rua na escola eles falam ai quanto que vai começar quando já vai ser a inscrição agora a questão da coreografia eu não gosto muito de chamar coreografia coreografia é muito ligado a dança coreografar alguma coisa é colocar as pessoas para dançar e esse ano precisamente nós teremos dois momentos com dança um eu acho que é o terceiro dia da novena nós vamos ter as meninas do corpo de dança o balé vai estar representando de forma muito linda Nossa Senhora e Santa Isabel esse encontro das duas e no dia 12 também nós teremos uma outra coreografia para a entrada de Nossa Senhora os demais dias eu prefiro chamar de encenação de entrada então cada um desses dias tem um motivo se eu vou falar sobre fé eu convidei a CRB para estar conosco então os religiosos vão estar eu CRB pessoal o que é CRB CRB é a conferência dos religiosos do Brasil então todos os religiosos vão estar claro né os que estão aqui por perto vão estar conosco simbolizando essa grande família inclusive o irmão Ian vai estar conosco ai que beleza que lindo né e aí nós vamos estar trabalhando com a CRB então falar de fé foi convidado os religiosos para estar conosco um outro dia aí eu já vou dar um spoiler pode no outro dia a gente vai estar falando sobre a paz no mundo nós estamos carentes de paz né então a gente vai partir desde a paz interior aquele momento que eu preciso ficar sozinha para pedir para agradecer para olhar para Nossa Senhora e trocar olhares então nós vamos falar desde essa paz até ao fim das guerras que é o que a gente vai estar clamando então cada dia tem a sua história o seu pedido de acordo com o tema da novena Entradas de Nossa Senhora aí a gente faz esse desenho olha que bonito então você Maria Helena tem nas suas mãos no seu coração um poder de fazer uma junção da espiritualidade com os elementos né elementos cenográficos que enfeitam a novena embelezam a nossa novena então por isso que é tão bonito porque tudo parte da sua espiritualidade do seu coração vem pelas suas mãos você transforma a palavra de Deus em ação né isso é tão impressionante eu gostaria que você dissesse uma palavra para as pessoas que estão em casa né sobre justamente isso a busca da espiritualidade durante a novena como participar bem desta novena o que a gente precisa para nos encontrarmos mais com Deus através da poderosa intercessão da mãe aparecida eu digo assim abra a sua casa abra a sua casa essa primeira casa é a casa o seu coração e faz um momento de estar ali de entrega de limpeza se entregue abra a sua casa monte o seu altar faça ali a sua oratória coloque Nossa Senhora põe a sua florzinha sua vela seu terço põe o seu livrinho e fique ali aguardando então na hora que você se sentir em paz assista participe porque tudo foi pensado com muito carinho então como você mesmo falou é uma espiritualidade acontecendo você é chamado para estar conosco ali para participar de cada entrada de cada momento entrada da palavra faz isso na sua casa no seu coração nós somos chamados a fazer isso todos os dias não é só no período da novena claro essa parte visual da novena é muito bonito nos ajuda a rezar mas o mais importante é o seu coração dentro do coração exatamente receber tudo isso transformar a sua casa num grande santuário é isso que é que nos fortalece e nos anima para continuar nessa peregrinação da esperança o legal né ela está falando aqui das entradas das coreografias dos movimentos das encenações e nós que acompanhamos durante tantos anos a gente já vê rostinhos bem parecidos a gente fala olha todo ano aquela menina está olha só esse aqui já participou a gente começa a identificar quem já esteve com a gente olha só que legal esse testemunho da Gisa ela que todos os anos participa da novena Olá bom dia a todos que estão nos acompanhando no Benção da Manhã é uma alegria estar participando com vocês meu nome é Gislaine eu contribuo como voluntária no Santuário Nacional há mais de 20 anos e hoje eu quero compartilhar a importância de ser voluntário na festa da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida ser voluntária vai além de ajudar é viver a fé de forma ativa é contribuir com a evangelização é sentir a alegria de servir cada gesto cada sorriso fazem a diferença quando nos unimos por um momento tão especial como a festa da Padroeira fortalecemos nossos laços enchemos os nossos corações de amor e de alegria convido você a fazer parte dessa linda missão e descobrir como é gratificante doar um pouquinho do seu tempo venha fazer parte do voluntariado venha viver esse momento de fé e evangelização muito bom obrigada Giz está vendo aí um pouco mais de história as pessoas vão se relacionando vínculos formados aqui pelo Santuário Nacional e por esse momento tão especial que é a novena festa da Padroeira Maria Helena muito obrigada parabéns um bom trabalho para você uma boa novena que sigamos juntos nessa caminhada eu é que agradeço e reforçando a palavra da Giza vem ser voluntário se não aqui na casa da mãe na sua comunidade na sua paróquia trabalhe está vendo é o testemunho é o seu dela de tantos outros que são voluntários e fazem toda a diferença bom gente muito obrigada mais uma vez obrigado te agradeço irmão aguardo vocês com certeza estaremos firmes e aí e aí Obrigado.